Segura, amigo! Não se admire se você sente de novo Novamente aquele fogo do calor de uma paixão Não se admire se chegar antes da hora Se o amor chegar agora, o verão e o carnaval Não se admire, jogue a princesa fora Vem, acabamos embora, que a sorte deu sinal Repare, agora, o sol namora a lua no céu Repare, agora, esse momento é se sopar no mel A vida é louca, vida é louca, vida é Não se admire se a surpresa deram um jeito De bater dentro do peito e tocar seu coração Não se admire se você sentir de novo Novamente aquele fogo do calor Chega a paixão, não se admira Chegar antes da hora, seu amor chegar agora Verão, carnaval Não se admire, jogue a tristeza fora Vem cá, vamos embora A sorte deu um sinal Repare, ei, agora O sol namora, a lua no céu Prepare, ei, agora Esse momento é sofá no mel A vida é louca, a vida é louca A vida é louca, a vida é A vida é louca, a vida é louca A vida é louca, a vida é A vida é louca, a vida é A vida é louca, a vida é louca A vida é louca A vida é louca A vida é louca